Uma voz inconfundível, um carisma singular, canções que tem levado muitas pessoas a um encontro pessoal com Jesus Cristo. São 15 anos de carreira, 10 CDs e 2 DVDs gravados, numa das carreiras mais sólidas da música católica. Essa ao meu lado é Adriana Arides, a nossa entrevistada que vem participar das comemorações do centenário da Diocese de Guaxupé. Adriana, seja bem-vinda à nossa cidade, a Diocese de Guaxupé te acolho com muito carinho e com muita alegria. Antes do show, eu conversava com a equipe organizadora e eles me disseram que desde o momento em que foi pensado este show, o seu nome foi muito cogitado, diante de toda a sua popularidade e diante de todo o sucesso que você faz não somente aqui na cidade de Guaxupé, mas em toda a região e em todo o Brasil. Assim sendo, eu gostaria de perguntar para você como você se sente fazendo parte desta festa, das comemorações do centenário da nossa querida Diocese de Guaxupé. Me sinto muito honrada, muito grata a Deus pela oportunidade de estar fazendo parte desta festa marcante, né, para toda a Diocese e de maneira especial por estar aqui pela primeira vez. É tão especial para a gente quando nós somos chamados a uma cidade pela primeira vez, porque assim, mesmo a gente nunca tendo ido, a gente encontra efetivamente e experimenta esse amor de Cristo que nos une independente de onde nós estejamos geograficamente. Então, é a prática da Palavra de Deus que nos une, assim, é uma experiência muito especial. E desde o momento, eu sou suspeita porque eu tenho sangue mineiro na família, né, e quando falam que eu vou vir para Minas, a gente já cresce o olho de alegria, e enfim. Mas, é, chegar aqui, chegar nesse lugar, desde o dia que nós fomos convidados, a gente já pede ao Senhor que Ele se utilize de nós, né, para que a gente possa, na nossa pequenez, fazer essa pequena porcentagem, nessa celebração tão linda da Diocese. Então, eu me sinto muito honrada e muito grata a Deus por ter me escolhido, né, para estar aqui e poder, nessa tarde, nesse dia de festa, de celebração, poder louvar a Deus com o povo mineiro, que eu amo muito. E, Adriana, você evangeliza por meio da música. Qual é a mensagem que você quer passar para essas pessoas que irão participar deste show, hoje, aqui em Guaxupé? Eu canto muito o amor de Deus. Sempre cantei porque eu sou fruto desse amor de Deus que nunca desistiu de mim. Então, eu canto muito o amor de Deus. E a minha missão, ela é fazer o quê? Chamar cada vez mais as pessoas para renovar, talvez aqueles que já têm uma caminhada de tanto tempo, mas renovar o seu chamado de missionário, de ser os profetas de hoje nesse mundo, como a palavra de Deus hoje nos diz, de anunciar essa experiência que nós fazemos com Deus. E, para aqueles que não conhecem, é fazer esse convite, é um convite que é enigmático, é um convite que quer buscar mesmo, para que as pessoas possam, de verdade, ter um encontro com Deus. Então, a minha missão é levar o amor de Deus, esse amor que insiste, esse amor que acredita em nós e que quer fazer de nós hoje, esses novos profetas desses tempos. Em 2014, você gravou o seu segundo DVD, e nesse DVD teve uma participação muito especial durante a música Guardiões, que foi composta depois de uma homilia do Papa Francisco, na solenidade de São José, que foi a do seu filho Davi, que está aqui conosco. Eu gostaria que você dissesse para nós, para as pessoas que estão nos assistindo, o que mudou na sua vida depois da maternidade? E, junto com essa pergunta, qual a importância da família? Você, por onde você vai, eu te acompanho e vejo que você leva a sua família, seu esposo está aqui com você, seu filho está aqui com você. A maternidade e a família. Bom, a maternidade mudou tudo, absolutamente tudo na minha vida. E eu sonhava em viver e experimentar, sobretudo, a graça de ter a minha família, né? E eu tenho hoje, graças a Deus, a minha família. Meu esposo, como você disse, me acompanha sempre que pode. O Davi, desde um mês, já está comigo na missão, na jornada mundial. Ele já estava, ele não tinha nem 30 dias, ele já estava na jornada mundial. E, para mim, é uma concretização de um sonho de Deus para a minha vida, né? Poder continuar a missão, levando a palavra de Deus hoje com a minha família. E, sobretudo, porque Deus me chamou a guardar esse maior projeto que ele tem para o ser humano, que é a família. Como diz, a gente viu tantas vezes isso, família é tão bom que até Deus quis ter uma, né? Então, eu posso dizer assim, Deus me escolheu, né? Desde sempre, para ser evangelizadora, para anunciar. Mas hoje, também para falar para as famílias, por quê? O mundo hoje tem destruído a figura da família, esse projeto de Deus. E eu, como evangelizadora de jovens, de crianças, porque, graças a Deus, a gente atinge a todos. Eu não posso deixar de falar desse projeto de Deus, que não é um projeto para alguns anos, ou para algumas décadas, ou alguns séculos só. É para toda a vida. Deus não muda o que ele pensa por causa de um mundo que quer mudar tudo. Deus é uma palavra só, é uma verdade só, e eu preciso lutar e defender e guardar esse projeto de Deus, através do meu testemunho, através da minha família. E, para finalizar, a mensagem que você deixa para as pessoas que estão nos acompanhando neste centenário da Diocese de Guaxupé. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e dizer que somos escolhidos. Deus nos chamou pelo nome, nos escolheu, e Ele quer que nós, nesse mundo, façamos a diferença com o nosso testemunho, com a nossa vida, com aquilo que Ele fez em nós, que a nossa vida possa refletir tudo aquilo que Ele é, que Ele faz e que Ele operou na nossa vida. Então, assim, eu deixo o meu beijo carinhoso, agradeço a oportunidade e muito obrigada por vocês fazerem parte da minha vida, através da missão que Deus me confiou, servindo a vocês. Um beijo grande. Adriana, muito obrigado pela sua presença. Essa foi Adriana Arides, que marcou presença nas comemorações do centenário da Diocese de Guaxupé. Diocese de Guaxupé lançando redes, gerando comunidades. Incendeia a minha alma, Senhor. Diocese de Guaxupé, que marcou presença nas comemorações do centenário da Diocese de Guaxupé, que marcou presença nas comemorações do centenário da Diocese de Guaxupé. Diocese de Guaxupé, que marcou presença nas comemorações do centenário da Diocese de Guaxupé, que marcou presença nas comemorações do centenário da Diocese de Guaxupé. Legenda Adriana Zanotto